Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site pré-emissão da CND do município de Lajeado Grande O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você vir aqui mais abaixo pessoal, vai estar escrito aqui ó Emissão da CND Negativa de Contribuente, ok? Você clica aqui pessoal nesse link azul, aguarde um pouco E pronto, agora é só você fazer o que se pede, ok? Vem aqui em CNPJ, você informa o CNPJ que você já está utilizando Eu vou colocar cocão aqui para mostrar para vocês como funciona Continuar e finalmente é só você vir nessa impressora pequenininha aqui do lado direito E aguarde mais um pouco aí até que seu documento seja impresso, ok? E pronto pessoal, documento impresso Esse daqui foi o site pré-emissão da CND do município de Lajeado Grande Muito obrigado pela sua atenção